Pessoal, mais um vídeo maravilhoso, mas sem brincadeira, hoje o vídeo tá muito bom. Então, todo mundo já viu que agora o Brasil é a terra do imposto. Tudo agora você paga imposto. Dá até medo de falar, né? Ame mais porque amar não paga imposto. É capaz do taxar de escutar isso, pensar pro momento e falar. Amar não paga imposto? Tome aqui com seu boleto. E literalmente, o amor tá custando caro mesmo. Olha só o exemplo desse rapaz aqui que fez a letra do amor e pelo visto agora ele não tá muito apaixonado. Deixa eu abrir aqui no meu Instagram, só um instantinho. Uma ova depois. Olha só o rapaz, ó. Mano Jobs. Isso aqui ele postou em 2022. No dia do meu aniversário, vamos botar o último prego no caixão dessa doença que é o bolsonarismo. Nesses últimos quatro anos, eu só consegui ver ataques à democracia e um presidente desbocado que fala o que quer e dá vazão a um caminhão de discurso de ódio que eu pude sentir na pele. Aí, depois de um tempo, depois de muito amor, chegamos a 2023. E olha só esse mesmo cidadão que você viu aqui, que é adepto de muito amor, reclamando da taxação do amor. Por favor, editor, agora coloque uma música romântica, porque esse momento aqui pede, porque é um momento de muito romance. Olha só. Isso é injusto pra caralho. Uma covardia com um cidadão brasileiro que trabalha a porra do dia todo pra poder ter algo diferente e legal. E tudo isso, a tempo da Black Friday, essa remessa conforme é muito conveniente, né? Agora somos proibidos de comprar no AliExpress. Olha só. O garoto tá sofrendo, né? Você vê que pela cara dele que ele tá sofrendo. Mas aqui, eu não venho só com problema. Eu vou vir com a solução. Com esses impostos absurdos, o que aconteceu? Apareceu um tributarista, simplesmente pra poder salvar o Brasil. Pra poder salvar jovens dinâmicos como esse cidadão aqui. Porque são centenas de jovens dinâmicos. Esse rapaz aqui é o tributarista. Esse cara, ele tem que ganhar um troféu. Quer dizer, um troféu não. Ele tem que ganhar dois, no caso de roubarem um. Olha só a solução que ele deu pra essa galera que fez o L. Olha só. Ah, galera. Em falar em dinheiro, pra você que quer fazer uma renda extra sem risco, fica até o final desse vídeo aqui, que eu vou te explicar como que você vai fazer. Você vai aprender a usar o método validado, que mais tem dado certo em 2023, pra poder fazer renda. Então, fica até o final desse vídeo aqui. Então, muito boa noite, pessoal. O pessoal tá muito preocupado aí, muito chateado com as taxas do AliExpress, né? O AliExpress aderiu ao Remessa Conforme. Mas eu vou ensinar pra vocês rapidamente aqui um truque que permite resolver essa questão da taxa do AliExpress. Mas você consegue fazer, é simples, só seguir aqui o tutorial, tá? Então, vou pôr aqui pra vocês, tá aqui, toma aqui uma Zotac de R$1.766. Você vai clicar no Compre agora. Você vai ver que ela vai passar de R$1.766 pra R$3.553, né? R$1.709 de imposto, tá? Então, como é que você vai fazer? Olha quanto de imposto. É muito absurdo, velho. Isso é muito absurdo. Eu não consigo entender alguém que é a favor disso. Eu não consigo. Presta atenção. Você vai aqui apertar o F12, certo? Vai abrir aqui o console aqui do lado. Você vai aqui no código, certo? Você vai apertar Ctrl F. Ele vai abrir aqui pra você procurar, certo? Aí você vai procurar e você vai escrever aqui impostos. Você vai ver que ele tá destacado aqui impostos. Então, você vai selecionar aqui onde diz impostos, clicando duas vezes. Você vai apagar e... Não precisa ser programador pra fazer isso. Você vai escrever aqui, ó. Preço do amor. Preço do amor. E daí, aqui, onde tá escrito aqui impostos. Você vai ver aqui escrito preço do amor. Dá só você clicar aqui em pagar agora. Fazer o L. Fazer o L. E pagar o preço do amor. Porque o amor custa caro. Falta de aviso não foi. Agora faz o L. Faz o L. Deixa eu encarar o fôlego aqui. Mandem esse vídeo pra algum conhecido seu que fez a letra do amor e está reclamando dos impostos. Está reclamando dessa remessa conforme. Pegue esse vídeo aqui agora e mande pra esse cidadão. Com toda certeza, ele vai ficar muito, mas muito feliz. Infelizmente, não tem jeito pra poder acabar com esse imposto. Quer dizer, o único jeito é realmente você escolher pessoas responsáveis pra poder gerir o país e não adotar esse tipo de coisa, né? Colocar no rabo do cidadão. Agora, infelizmente, pra essa galera que fez a letra do amor, infelizmente, tem gente que só aprende na dor. Agora, a gente tá vendo aí. Várias e várias pessoas que fizeram lá a letrinha do amor, falaram que ia melhorar, que agora o país ia pra frente. Olha só o que tá acontecendo. Agora é imposto atrás de imposto. E não só isso, né? A gente tá vendo várias outras coisas acontecerem. Várias e várias pessoas me mandam vídeo, tanto no meu Facebook, quanto no meu Instagram, de pessoas lá do Nordeste que agora estão passando um aperto desgraçado. Estão sem água, estão sem auxílio. Consequentemente, não conseguem nem colocar comida direito dentro de casa. Mas é aquele negócio. A gente avisou e as consequências estão chegando. E pode apostar que vai chegar ainda coisas piores. E eu não tô falando isso aqui pra poder ser pessimista, não. Muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa otimista. Mas agora a gente também tem que ser realista diante dos fatos que estão sendo apresentados. A gente já tá vendo aí que estão querendo colocar imposto sobre bens de consumo. Já tem previsão de aumento na conta de luz. Já tem previsão da volta do DPVAT. Eu já falei isso aqui algumas vezes no canal. E isso é só a pontinha do iceberg. Tá saindo da água com vaselina na ponta. Mas é aquele negócio. Ainda bem que é com muito amor. Manda esse vídeo aqui pra aquele seu amigo arrependido, que tem chorado hoje, né? Que tá tendo que pagar vários impostos. E escuta o que eu vou te falar agora pra você conseguir conquistar a sua tão sonhada liberdade financeira. E pra você que ficou até aqui e tá querendo saber como que você pode fazer uma grana, primeiramente, já tire da sua cabeça aquele sentimento de derrotista. Sabe aquele sentimento que às vezes você fica pensando que nada vai dar certo na vida? Já tira esse sentimento da sua cabeça. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, começar a andar com pessoas que querem prosperar na vida. Se você anda do lado de pessoas que só pensam negativo, acham que nada vai mudar, nada vai melhorar na vida, se afasta dessas pessoas. Eu, quando era motoboy, eu tinha pessoas que estavam ao meu lado que só tinham pensamento negativo. A pessoa vivia endividada e ainda achava legal. Não, tá tudo bem. Não, não tá legal. Se afasta dessa pessoa. Sabe aquele ditado do copo meio vazio e meio cheio? Você tem que olhar pro copo e sempre vê ele meio cheio, não meio vazio. E o terceiro e último passo, você ter a ferramenta correta pra você poder crescer, pra você poder conquistar a sua liberdade financeira. E nessa parte, eu posso te ajudar efetivamente, porque eu tenho uma nova ferramenta que tá ajudando muita gente a mudar de vida e conquistar a sua liberdade financeira. Olha só o exemplo do Renato, que tá aplicando esse método que eu acabei de falar pra vocês, e ele já faturou em um dia, olha só, R$290,72. No meio desse mês, que ele me mandou esse depoimento aqui, ele já tinha feito o salário de quando ele trabalhava como CLT. Agora, se você quer saber o que o Renato tá aplicando e várias outras pessoas, inclusive seguidores aqui do canal, e que tem feito eles mudarem de vida, é simples, clica no primeiro link da descrição, ou aponta seu celular pro QR Code aqui da tela, você vai diretamente pro meu WhatsApp, meu WhatsApp particular, e eu vou te explicar como que funciona esse método, como que você vai aplicar, e eu vou te ajudar nessa nova empreitada da sua vida, pra você mudar de vida efetivamente. Chega de se sentir um derrotado, de ficar com esse pensamento derrotista. Qualquer pessoa pode ser vitoriosa. Se eu tivesse ficado com esse pensamento derrotista, lá quando eu era motoboy, eu tava lá até hoje. Então clica no primeiro link da descrição, vai lá no meu WhatsApp, que eu tô te esperando pra gente poder trocar uma ideia. Espero que tenha gostado do vídeo, compartilha pra ajudar, deixa o seu like, comenta, e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.